E aí família, diamante, Clash aqui na hora, eu sou o DC Gameplays e Torturias Mais pra você mais um vídeo, dessa vez um vídeo aqui de Gameplay Gameplay aqui desse novo jogo de moto E você vai baixar nesse primeiro link aqui na descrição pra vocês Vocês que gostam de jogos de moto, deixem aqui nos comentários qual é o seu melhor jogo Olha só o gráfico desse jogo aí galera E a jogabilidade Aqui é a emissão, vou ter que pegar algumas moedas que vai vir também aqui no meio Parece um pouco um tráfico de raider Você vai pegar algumas moedas, opa, se não bate Bati de volta, vamos para lá antes que apareça um anúncio né Então vamos lá, aqui tem anúncio né galera Aqui tem a opção ó, que ele buzina e acende a lamparina Tem moeda, tem a setinha Só vai pra cá, só vai pra direita E tem o turbo, ó Ele tem um sonzinho, deixa eu ver se eu consigo Não deu pra sair o sonzinho Mas o sonzinho é esse mesmo Vamos parar que isso aí é chato um pouquinho Vamos lá Vamos acelerar pra você ver a jogabilidade dessa moto aqui Eu não sei Deixa aqui nos comentários qual é o nome dessa moto Você baixa esse jogo no primeiro da inscrição E inteiramente grátis Isso mesmo Você vai baixar esse jogo inteiramente grátis Já com essa moto né galera Se você quer infinito também Deixa aqui nos comentários, beleza Comenta aqui embaixo Deixa aqui nos comentários qual o melhor jogo pra você Bate de novo Vamos lá, acho que aparece um anúncio Vamos lá Eu disse a você que apareceu o anúncio E apareceu o anúncio Galera também tem esse jogo aqui Que é o DD Tanques Então se você quer Brasil Se você quer que eu faça um jogo desse Desse jogo aí DD Tanques Deixa aqui nos comentários, beleza Bora mais uma vez jogar Mais uma vez aqui Principalmente pra você Vamos dar uma turbinada Tá de 200 Vamos pra 400 400 quilômetros 475 quilômetros por hora Você viu aí que chegou A 400 475 quilômetros por hora Isso mesmo Na velocidade topada desse jogo aqui Você já viu aí né galera Então Bora fazer a curva aqui pra você Basta um pouco Com o Traffic Raider Manda esse jogo que é reto O meu jogo vai ser mundo aberto Beleza Vai ser um jogo de moto Com mundo aberto Especialmente pra vocês Galera Já tudo vapor E você meu convidado Pra prestigiar O link Do grupo Galera Está aí no vídeo Aí na descrição Também O vídeo do meu show Beleza Então vamos lá Deixa eu dar aqui Já peguei a manha Ah bateu Olha que carro feio Então galera Ficando por aqui É nóis Baixa aí no primeiro link Da descrição E fiquem todos com Deus Até a próxima Falou E tamo junto E aí Obrigado.